Oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você ainda não é inscrito esperando que já se inscreve aí beleza e deixa seu like nesse vídeo pois a meta de like para esse vídeo é de 1500 aí se consegue bater aí muito fácil são demais top demais nossa vou subir aqui vamos escalar vai sobe 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 estamos aqui galera com mais um vídeo de jailbreak né claro mais um vídeo aqui de jailbreak que vocês tanto gosta aí sobe se você gosta de jailbreak aí deixa seu like aí comenta aí para gravar mais vídeos de jailbreak beleza para saber aí porque galera vai ter uma atualização aí quando bater a meta de um bilhão de visita no jailbreak já está em 913 917 uma coisa assim e é muito rápido para pegar 1 bilhão é muito rápido mesmo porque muita gente entrando é muita gente que joga jailbreak aqui estica para o teu carro aqui ó vamos lá vir aqui então galera e eu quero saber o que é que vai ter de novo mano entendeu o obrigado a todos os inscritos aí que mandaram o cofre para mim ó agora tô sem nenhum cofre abri tudo galera tô com 316 mil de money mas muito obrigado a todos vocês aí já vai dar uma boa ajuda aí na nova atualização eu vou tentar caçar um jeito ainda tem um tempo aí para dar uma farmada aí tem que caçar um jeito mano a vida vai ter que ser meio corrido esses tempos aí mas pelo menos quando tiver nova atualização já vou poder estar gravando entendeu então vamos lá deixa eu vou dar a volta por aqui mesmo galera tem o bug da bugatti mano que eu consigo pintar ela entendeu mudar a skin dela sem eu ter comprado ela eu não tenho a bugatti entendeu mas eu sei um bug lá que tem como você pintar ela sem você nunca ter comprado ela eu vou estar mostrando pra vocês beleza então já assisti o vídeo aí até o final é nós vamos lá vamos lá rapidão até lá no centro até onde fica bugatti lá perto da joelheria então vamos lá opa opa vamos lá cuidado só tem eu e mais nossa mano ninguém quer ser policial não aqui galera só tem quatro policial só os caras me catar aqui perto da joelheria vai meter chumbo em mim cadê o banco ali agora vamos aqui na joelheria pô tá tudo lá pra dentro né então vamos de boa aqui rapidão o que eu vou estar mostrando pra vocês bug agora como é que funciona galera você viu que eu já mudei a espadinha ó minha espada era preta né coloquei uma espada vermelha pra combinar mais com a roupa ó agora uma espada vermelha ó e tem um negocinho aqui de shuriken né aquela shuriken ela ficou da hora né vocês podem ver galera ó eu nem comprei ela ainda e vocês sabem que você precisa ser motorista aqui você precisa pegar o carro pra poder né tá colocando cor nele tá modificando ele e eu consigo modificar galera sem fazer isso e foi até um bug que eu ensinei pra vocês que funciona aqui também que vai ser como ó como é que é galera fica vendo tá vendo aqui no meu carro mesmo fica vendo saúde nossa que espirrão que eu dei agora vamos lá eu preciso entrar dentro do carro ó e eu vou abrir a garagem e sair quer ver? tem que ser bem rápido ó apertou pra abrir a garagem e saio olha lá não deu certo viu que garagem falou que precisa estar dentro do carro então vamos lá tem que apertar e depois sair ixi quase que deu galera vamos lá aperta nossa quase aperta e sai isso consegui aperta e sai você precisa ter game pass claro né ou senão tem como fazer também daquela forma lá que você vai na garagem e quando aparecer isso aqui você só reseta aí você foge lá da prisão ou se você tiver policial você vem aqui rapidão e só fazer o que eu vou fazer agora quer ver? vocês vão entrar como passageiro aqui galera ó vocês vão entrar como passageiro e vão escolher aqui a cor que vocês querem aí na Bugatti quer ver ó ó isso aqui cê é louro galera não vamos ver se tem como pintar a roda também alguma coisa aí vamos ver o e o color que é a roda isso tem como pintar mesmo ó vai galera vai brincando comigo vai brincando ó consegui deixar tudo certinho pá vamos ver aqui o engine 5 brakes 3 suspensão no height yellow o yellow is on one o pneu vamos colocar o spike o spike galera eu nem comprei mano eu nem comprei mas já tem como colocar aí como vocês viram aí né vários estilos da hora aí com a nossa Bugatti olha só isso aqui que épico galera é da hora né fala a verdade aí é da hora agora quero saber como é que tira esse esse nome aqui da frente se eu fechar aqui a garagem vamos ver se continua continua vai continua até tirar a print eu gostei mano do jeito que eu deixei aí vamos tirar uma print aí e vamos já sair pra ver se vai continuar continuou quem que for pegar já vai pegar ela toda personalizada né galera quem for pegar ela já vai pegar tudo personalizado é isso aí mano eu tava pensando até comprar Bugatti mas falei não tem vários veículos agora que tá vamos dizer assim tá mais no top aí né mas a Bugatti até que é bem da hora ó só que quando vai ter essas novas atualizações eu quero tá né atento aí tem alguns inscritos aqui falando comigo aqui no chat que é o SRGAME007 salve vamos ver quem mais falou comigo aqui eu não gosto de deixar ninguém falando sozinho galera vamos ver aqui eu acho que esse outro aqui ó Vini Fernandes 479 salve pra você também maninho é nóis tamo junto falar salve aqui pra eles né vamos lá vamos pegar aqui mano eu queria pegar Bugatti véi só que eu não tenho dinheiro pra comprar não tenho dinheiro pra comprar fazer o que mano ah mano deu ruim gostei dela é mais forte né que a Lamborghini você pode ver que a minha Lamborghini tá bem modificada assim deixa eu entrar dentro aqui só pro carro não sumir ela tá bem daorinha né tá com corzinha assim que vamos dizer é uma corzinha que até dá um jeito mas não tá daquele jeito que eu queria que ficasse né mas vamos lá vamos pegar ela mesmo não tem jeito vocês viram aí já como é que funciona o bug da Bugatti olha lá já voltou normal já a Bugatti vocês viram vocês viram já voltou normal ó entendeu galera eu já fiz muito esses bugs aí também tem esse esse aqui que é escrito que é Nahuel21893811 é escrito também vamos bater bom bateu vamos pegar esse esse cara de moto aí e aí véi encosta aí o Gomes encosta aí Gomes ó lá o carinha vai pegar ele o policial tá atrás dele né olô que o leque deu em nós hein que o leque deu em nós nós acertamos ele lá pra baixo se ele tá ficando louco vamos ver quem tá mais aqui pô é errei por pouco se eu bater ele não vai sair quero saber onde é que os caras tão roubando mano ô galera porque tem pouco policial véi tem pouco policial ó o tanto de prisioneiro nossa muitos foram presos véi tava cheio de criminoso galera muitos foram presos os policial aqui tá bruto hein olha o carinha só aquele é um fugitivo meio perigoso tem que ser pego tem que ser pego ixi dá não galera o motinho ele envenenou e eu ó tem nada 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 em nitro o vídeo anterior eu gastei tudo mano eu gastei tudo no vídeo anterior então nem tem como vamos lá vamos aproveitar que ficou mais claro o tempo eu gosto de gravar num tempo claro assim galera não sei porquê vamos fazer uma viagem aí pra prisão eita vai cair na água filho volta vamos vamos lá nossa pra onde eu tô indo véi tô meio perdido aqui vamos pra lá vamos pra lá vamos lá por aqui era por aqui mesmo mandou tava todo errado todo errado deixa eu comprar aqui galera um pouco de de nitro pra gente zoar né acho que você tá ligado que nós temos que zoar mano tão roubando geleria lá o gomes aquele que tava de motinha lá vou ser até ele lá catar ele de pancada né ele aprendeu nunca mais a roubar na vida dele 50 ah comprei só 50 aqui 23 robux vou comprar 50 pra gente tá brincando um pouco aqui né vamos lá opa deixa eu vir aqui eu quero pro lado lá dentro da prisão galera com esse carro então vamos fazer o seguinte vou dar a volta por aqui acho que por aqui mesmo é acho que é por aqui mesmo vou dar a volta por aqui vamos pegar essa rampa não era aquela era a rampa pelo amor de deus pega a rampa eu nunca consigo mexer no mouse e usar o nitro ao mesmo tempo sempre acaba dando ruim sempre agora o que eu vou fazer vou soltar o mouse tô nem aí pronto soltei o mouse agora só vai só vai vixe olha o jeito que eu vou galera nossa bugou tudo ah não vai não não vai dar certo não vai dar certo a lamborghini não tá muito boa pra fazer isso deixa quieto mas vamos lá vamos tentar de novo vou usar só quando eu pular ó pulei normal e agora tô usando vamos lá vixe vai dar pra cair dentro nossa quase qualquer pra fora cê é louco mano conseguimos cair aqui dentro da prisão e agora vamos fazer né uma bagunça aqui ah eu sou policial véi que bosta hein vamos lá vixe vai caber aí vixe véi e aí galera estou chegando aí estou chegando aí vamos entrar aqui na entrar aqui na prisão de carro vamos lá vamos lá entrar aqui na prisão com carro galera meu deus que zoeira meu deus do céu vai então é isso aí galera vou deixar o vídeo por aqui muito obrigado aí a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui entendeu vamos lá deixa seu like aí é nóis tamo junto entendeu se vocês gostaram do vídeo deixa mais like aí galera like e comenta aí que eu vou estar trazendo mais vídeos aí entendeu que vocês tenham gostado aí da zoeira aí no jailbreak que eu vou estar gravando mais vídeos é nóis tamo junto e até o próximo vídeo hein falow oi oi